Olá, meu nome é Daniela, eu sou diretora de vendas independente Mary Kay e hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha história antes do seminário da Apolose Coaching e depois do seminário. Quando eu participei do seminário, eu tava separada, já prestes a dar entrada na papelada da separação oficial, né? Meus dois filhos, a mais velha de 10 e o pequeno de 5, estavam tão perdidos quanto eu nesse processo todo. E na parte profissional, eu havia saído de um emprego há poucos meses, né? Um emprego CLT, pra tentar a minha carreira Mary Kay, porém tinha também uma loja onde eu vendia outras marcas de cosméticos, resumindo, totalmente perdida. Eu havia participado antes do seminário, de uma palestra e também uma grande amiga minha participou do seminário e eu senti a mudança nela, por isso me veio a vontade de participar do seminário. Além disso, eu tinha um enorme desejo de sair daquela situação que eu tava. Logo depois do seminário, eu fiz grandes mudanças, tomei grandes decisões na minha vida. Uma delas foi a de pedir perdão pro meu marido agora, né? De novo. Mas na época a gente tava separado, como eu já disse, né? E pedi perdão por não ter sido uma esposa. E quando eu saí do seminário, uma coisa que eu pensei muito foi se eu tava ali, tava disposta a fazer, a melhorar, a ser alguém melhor, por que ele não podia estar também? Então eu decidi apostar nisso, que eu não precisava ser alguém melhor com outra pessoa, mas que eu podia ser alguém melhor com ele e ele também comigo, né? E eu passei a ser mais paciente com os meus filhos também, ao pensar nas palavras que eu usava com eles. E na decisão profissional eu decidi vender a loja e focar totalmente a minha energia e a minha disposição no que era necessário. Bom, não preciso dizer que com isso os resultados foram ótimos, né? Eu estou colhendo ainda resultados maravilhosos. Eu e meu marido voltamos, agora nós somos casados oficialmente, porque não éramos antes. Meus filhos estão muito mais próximos de mim, eu consigo conversar com eles hoje, né? Tem um diálogo mesmo. E estamos buscando a Deus, mostrando pras crianças, né? Mostrando pra eles que Deus está acima de tudo. E profissionalmente eu consegui a minha sala mais adequada e com isso consegui mais a presença das minhas meninas nos treinamentos e, claro, um resultado melhor. E, claro, disposição pra sair todo dia feliz, pra buscar novas clientes, buscar contato com as minhas amigas, me livrei das amizades tóxicas, né? E só coisas boas, só pessoas positivas hoje na minha vida. Obrigada!